Olá! Mais um vídeo no canal. Agora nós vamos partir para as engrenagens helicoidais. E no nosso caso do caminhão betoneiro, é essa engrenagem aqui, Z36, módulo 1 e 1. Temos lá aqui, dentes helicoidais e hélice à direita. Vamos fazer essa e vamos fazer essa aqui também, que é Z18, módulo 1, hélice à esquerda, 20 graus. São essas duas engrenagens que eu vou fazer. Então, vamos entrar no procedimento que a gente faz normalmente aqui. Já iniciei. Aqui o procedimento é o mesmo, tá? Vou lá me administrar, vou colocar os parâmetros, pronto, vou colocar o rinco, aqui vou colocar 36, vou abrir. Agora, tem algumas coisinhas diferentes aqui, tá? Vou colocar aquelas mesmas parâmetros da engrenagem cilíndrica. Vai ter uma diferença aqui, que é o módulo frontal, frontal, tá? No módulo normal, tá? Ou do cortador. Módulo frontal de frente da minha peça. E a peça, olhando a minha peça, é a peça de frontal. E o cortador tem o giro do ângulo da hélice aí. Que é onde que o cortador realiza o corte da ferramenta, a ferramenta realiza o corte aí, tá? Eu vou ter que continuar aqui. E tem uma outra questão, que é meu passo da hélice. Que é extremamente importante aqui, tá? Essa hélice é o que vai dar a minha hélice completa aí, tá? Ela vai ter influência ao diâmetro primitivo da minha peça aí, tá? O ângulo vai ser de 20 graus. E aí, calculando isso aqui, vai dar exatamente isso aqui, ó. Inclusive, eu tenho ângulo beta aqui, inserido aqui. Vou dar a concluir, tá? Vamos voltar lá pro modelo, vamos começar e iniciaremos a fazer a nossa engrenagem. Então, vamos iniciar aqui, ó. Djam, vou digitar aqui, D, D, já ficou, ó, já deu ok, ficou negrito lá. Tá? E enquanto tava vermelho, ele tava, não tava reconhecendo. Agora ficou negrito, ele já reconhece. Vou dar um Enter. Ele automaticamente já reconhece. Tá, vou sair desse esboço. Agora, eu vou digitar aqui. Eu vou colocar 10 milímetros. Posso colocar o L aqui, tá? Eu vou só girar pra dentro aqui, ó. Outro lado. Não preciso fazer no meio, tá? Vou fazer nessa face aqui mesmo. Vou jogar só pra dentro pra minha evolvente ficar na posição correta aí. Agora, eu venho aqui. Pronto. Vou fazer. Agora, eu coloco a minha equação paramétrica. Eu vou inserir aqui, ó. Inserir, inserir. Funcionar por equação. Ok, já tem, ó. Paramétrico, já tá selecionado. Vou lá no meu, na minha evolvente, ó. Vou pegar a minha evolvente. Vou pegar ela aqui em cima. Vou digitar aqui, ok. Eu clico aqui. Clico na tela aqui. Vou digitar o CTRL V. Volto lá pra minha engrenada, a minha... Excel. Vou pegar essa... Essa equação. Vou jogar aqui no meu... No meu aqui. E ele já apareceu aí. Em seguida, eu vou colocar o meu três círculos. Tá? Três círculos. Ok. Vou selecionar aqui pra... Deixar... Nessa medida aqui. Então, eu vou pegar essa medida. E depois eu vou colocar o meu... Eu vou voltar aqui, ó. Depois eu coloco... Vem aqui. Agora eu vou clicar duas vezes aqui. Eu vou vir aqui, ó. A lista de parâmetros. Eu vou colocar DP. Vou dar OK. Eu venho aqui. Lista de parâmetros. E vou lá... DI. Aí eu venho nesse. Venho lá nesse parâmetros. Vou colocar DB. Já está feito. Venho aqui, aumento. Aí eu não posso esquecer que eu preciso fazer uma linha antes. Uma linha, ó. Conta nesse ponto aqui. É só trocar o pano pra cá. Vou transformar essa linha em construção. E essa também. Agora, como ela está em construção, vou... Agora eu venho aqui, o Spline. O meu ponto inicial. Vou clicar nesse. Vou clicar nesse. Vou clicar nesse. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui. E... Quanto mais pontos tiver, melhor, tá? Aí... Não preciso terminar até o fundo lá. Eu vou dar OK aqui, ó. OK. Essa linha aqui. Já ficou só a minha linha principal aqui, tá? Vou colocar essa linhazinha aqui. Vou colocar essa linha. Essa com esta. Aí... Bonito. Preciso fazer agora... Uma linha e medir dois ângulos aí, tá? Vou dar um CTRL e puxar pra cá. E eu vou pegar essa linha no centro aqui e passar uma linha pra cá. Essa linha, eu vou transformar ela em linha de centro. E vou tirar uma cota daqui. Desse ponto até esse ponto aqui. Agora, aqui vai ser MAV, né? MAV. Pronto. Ficou. Perfeito. Preciso medir um outro ângulo aqui, tá? Este... Com este, né? Na verdade, eu tenho essa linha aqui, né? Ó, tem essa linhazinha aqui. Essa. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma outra linha. Pronto. Essa linha eu vou deixar como construção. E agora eu tiro uma outra cota. É essa. E essa. E essa. Vou dar CTRL C aqui, tá? Ó, eu trouxe um micel azulzinho. Ok. Eu vou apagar essa linha. Vou apagar essa cota. Pronto. Aqui eu não preciso mais dessa cota. Agora eu vou girar aqui. Gira. Quem que eu vou girar? Esses. Essa linha aqui. Tá? Selecionei. Ponto central. Aqui. Vim. Eu venho aqui e digito aquele valor. E vou dar um Enter. Pronto. Giro. Agora a minha engrenada, a minha linha de centro, tá na posição correta aqui. Tá? O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um espelhamento aqui, ó. Vou selecionar essas duas linhas. A linha de centro já está aqui. Vou aplicar. Eu vou dar OK. Agora eu vou deixar essa linha aqui, ó. Não mais como construção. É uma linha normal. Agora eu começo a recortar as linhas aqui, tá? Corta aqui. Ó. Tem que estar cortado. Sem problema nenhum. Agora eu vou fazer um círculo. Daqui. E aqui. Tá? Vou recortar. Vou recortar aqui. Pronto. 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 Eu finalizei. Vou sair do meu esgoço. Pronto. Agora eu preciso fazer um espiral. Na verdade, a gente tem aqui, ó. Esse espiral aqui, ó. Tá? Eu venho aqui, ó. O perfil já está selecionado. O eixo já está selecionado. Aqui, ó. É o meu eixo. Deixa eu pegar meu eixinho. E esse meu eixo. Vou inverter aqui, ó. Do outro lado. Ele vai ter o tamanho da minha espiral. Tem a passo e resolução. Vai ser uma revolução. Ó o passo. QHI. P, H, E. Pronto. Observa que ele já fez. E ele é pra direita. Só virar aqui, ó. Vou verificar se ele está pra direita. Ele está pra direita. Ó. Olhando aqui, ó. Minha direita. Vou dar... E vou dar OK aqui. No P, E, H, E. Vou dar OK. Ah, deixa eu só voltar a forma de espiral. Aqui vai ser cortando, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó. Vou dar OK. Ele vai calcular e vai cortar aí. Vou voltar aqui, ó. E aí, ó, perfeito. Minha corda está perfeita, ó. De acordo com a minha hélice. Vindo e siga aqui. Está perfeito. É assim que tem que fazer. Outras condições, vai dar erro, tá? Vai diminuir aqui, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí, tá? Então, esse é o meu passo aí, tá? Dentro de uma revolução. É o que é necessário aí. Geralmente, a presa vai passar e acabou aí. Vai, vai no divisor, vai girando, né? A sua, a nossa... Aqui eu vou fazer um arredondamento. Vou mudar pra cá. E aqui eu vou colocar 0,25. 0,25. Eu vou selecionar a primeira a minha faça. E depois a outra faça. Pronto. Vou aplicar. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado. A minha faça aqui vai ser 0,25. O primeiro faça. A segunda automática, como a gente já selecionou. E vou dar a aplicar. Então, sei lá, aqui. Pronto aí. Aqui, agora, eu vou simplesmente pegar esses três. Clico o shift até aqui embaixo. E vou dar um plano padrão circular. Aqui vai ser 360 graus, 36. Pronto lá. Feito. Bonito. E a plenagem está pronta. Vou esperar ele calcular. Pronto. Realizado. Agora eu volto aqui e vou terminar a minha peça aí, tá? Pronto. 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 Agora vou fazer a outra. 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 Eu vou finalizar. Até a próxima. E aí 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 E aí